Música Tal como eu já vos tinha adiantado há duas semanas atrás, Carlos Vinícius é a reforça do Benfica. Mas será que o avançado brasileiro vai ser importante para os encarnados? Eu sou Miguel Alexandre Pararia e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Encarnada. Vocês já sabem que eu recebo um grande desafio, chegar aos 20 mil subscritores até dia 12 de Agosto, à altura em que eu faço 30 anos. Eu acredito que vocês vão conseguir. Vamos a isso. O Benfica anunciou a contratação de Carlos Vinícius, avançado brasileiro do Nápoles. Em comunicado enviado à CMVM, a Sada Encarnada informa ter pago 17 milhões de euros ao clube italiano. O jogador de 24 anos assinou um contrato por 5 temporadas e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Mas afinal, o avançado vai ser ou não um bom reforço para os encarnados. Carlos Vinícius fez a sua formação no Santos e no Palmeiras, iniciando a sua carreira como futebolista profissional em 2016, num também clube brasileiro chamado Caldense. Passou no ano seguinte a integrar a formação do Grêmio à Napolis, onde começou a chamar a atenção da Europa. É em julho de 2017 que vai para Portugal para representar o Real Sport Club. Nessa época, 2017-2018, deu nas vistas com 20 golos em 39 jogos, conseguindo o estatuto de segundo melhor marcador da competição, ultrapassado apenas por Ricardo Gomes, com 22 golos. O Real Massama acabou por descer a divisão nesse ano, mas as qualidades do ponta-de-lança não passaram despercebidas. O Nápoles antecipou-se e contratou o jogador na época passada e emprestou ao Rio Alve. O jogador aproveitou a experiência e foi um dos destaques da primeira volta no campeonato português, onde marcou 14 golos em 20 jogos. Fruto das suas boas exibições, trocou a meia da temporada os vilacondenses pelo Mónaco. No entanto, pelos mongascos, teve uma prestação mais tímida, tendo apontado apenas 2 golos em 16 desafios. Vinícius é um jogador com características muito especiais. Um avançado alto e potente, capaz de ir para cima da defesa com ações individuais. É um jogador muito explosivo e com uma grande capacidade física. E, aliás, a sua capacidade técnica e física vão ser decisivos no campeonato português. Parece ser um avançado trabalhador em empenhado e que pode vir a ser uma verdadeira arma secreta no xadrez de Bruno Lages. Aliás, parece-me um jogador com o perfil desejado pelo treinador encarnado. Vinícius é alguém que é agressivo na recuperação de bola e faz uma forte pressão em zonas altas do terreno, conseguindo recuperar muitas bolas. Eu já tive a oportunidade de o ver ao vivo. Na temporada passada, estive na luz no encontro entre o Benfica e o Rio Ave para a Taça da Liga que decorreu a 15 de setembro. Vitória por 2-1 dos encarnados, onde o golo dos vilacondeses foi de Carlos Vinícius. Logo nesse jogo, fiquei bastante impressionado pela sua capacidade e até comentei que foi uma pena o Benfica não ter ido buscar ao Real Massama quando teve a oportunidade. Uma temporada depois chegou mesmo à luz, isto depois de ter sido muito coiçado pelo Wolverhampton. O avançado brasileiro descreve este passo na sua carreira profissional como sendo um sonho realizado. Vou defender estas cores e dar tudo num país que sempre me apoiou bem, referiu acrescentando conhecer o inferno da luz, mas do lado de fora. Conheço desde que vim aqui para ver um jogo de futebol na bancada e já sentei-se calor. Está lá dentro puxa ainda mais. Estou muito feliz por estar aqui, por fazer parte deste caldeirão. Com este caldeirão do meu lado, não tenho dúvidas que as coisas vão correr muito bem para todos nós. Garantiu o jogador em declarações à BTV. Acredito que nesta primeira fase, e até porque chegou numa fase adiantada da pré-época, deve começar a ter um papel mais secundário no início da temporada. Mas estou certo que o desenrolar dos meses vai conseguir ganhar minutos e ter muitas oportunidades para ser um elemento importante no grupo. Dadas as suas capacidades e ao estilo de jogo ofensivo das águias, acredito que o jogador vai conseguir um bom número de golos ao longo desta temporada. Ainda para mais de um atleta que tem uma forte capacidade de remate, que pode permitir muitas situações de perigo. Vai ser interessante em ver qual é a posição que Bruno Laje o vai colocar em campo. Parece-me difícil o jogar como segundo avançado, até porque as características dele são mais para a ponta de lança fixa. Mas a verdade é que no último jogo, Bruno Laje até apostou em dois avançados fixos, portanto o 4-4-2 do Benfica nesta temporada deve seguramente ter várias variações, dependendo da estratégia ou do adversário. Em algumas partidas a aposta deve ser em dois avançados fixos e em outros em um avançado fixo e outro mais móvel. Um dos momentos do jogo em que eu acredito que ele vai ser mais decisivo é nas situações de contra-ataque, dado ele ser um jogador muito rápido. Além disso é um avançado muito móvel, consegue descair para os corredores e capaz de recuperar a bola ou chegar rapidamente à baliza após uma recuperação de bola da equipa. Em Portugal conseguiu mostrar a sua capacidade, apesar de em França não ter conseguido brilhar, mas também o Mónaco viveu uma temporada terrível e pouca gente se conseguiu destacar na equipa monocasca. Pessoalmente acho que nesta transferência não está em causa a qualidade do jogador. Acho um atleta com muito potencial e que tem tudo para explodir. Aquilo que pode ser alvo de alguma crítica são os valores da transferência. 17 milhões de euros parece uma quantia demasiado elevada. Neste momento o jogador não vale isso. Mas tenho quase a certeza que no futuro vai permitir uma transferência elevada. Até porque este negócio parece ter a chancela do empresário Jorge Mendes. Assim eu acredito que este vai ser um negócio que vai acabar por dar muito lucro aos cofres encarnados. O certo é que o jogador acaba por entrar na lista de compras mais caras sempre do Benfica. Os 17 milhões pagos ao Nápoles fazem do brasileiro o terceiro jogador mais caro da história do clube, atrás de Raul Detalmach, contratado este verão ao Real Madrid por 20 milhões, e Raul Jiménez, avançado mexicano, que implicou um investimento de 21.8 milhões de euros. Assim sendo, apesar de considerar esta transferência demasiado elevada, considero que o jogador vai conseguir triunfar no Benfica. Parece-me um bom reforço para as águias. Com as suas características, é um jogador que pode facilmente chegar a um bom número de golos na Liga Portuguesa. Além disso, é muito jovem e tem muito potencial. Caso trabalhe bem, tenho a certeza que vai ter muitas oportunidades de mostrar aquilo que vale na equipa encarnada. E assim, com esta contratação oficializada, parece ficar a falta a resolver a questão do guarda-redes, percebendo assim como é que fica o caso de Mathia Perin. Além disso, também será muito interessante descobrir se vai haver mais alguma entrada na luz. O Pantel 2019-2020 parece estar cada vez mais próximo de estar fechado. Mas agora quero saber a tua opinião sobre a contratação de Carlos Vinícius. Achas que o avançado brasileiro vai ser um bom reforço para o Benfica? E o que é que pensas sobre os valores envolvidos? Adoro saber a tua opinião, portanto não esqueças de deixar na caixa de comentários. E falando sobre isso, Rui Costa, administrador da Saad, deixou a garantia que o Pantel não está fechado e perspectivam-se ainda mais mudanças até 31 de Agosto. O Pantel não está fechado, seja em relação a entradas ou saídas. Até dia 31 de Agosto não está fechado, afirma o dirigente das águias em declarações à Sport TV. Sobre os jogadores que deixaram o Pantel, nomeadamente sobre João Félix, Salve e Jonas, Rui Costa deixou-lhe rasgados e elegios. Aos que saíram os nossos agradecimentos pelo que nos deram. Jonas e Salve, dois jogadores que foram importantíssimos, de influência tremenda nos anos que cá estiveram. O nosso João Félix, com poucas presenças, mas muito conteúdo. Acabou por ser mais valia para nós, apontou Rui Costa. Por fim, ainda houve tempo para elogiar os esforços que já chegaram. Dão-nos garantias, juntamente com os que cá estavam, de olhar para os títulos e acreditar que estamos no caminho certo. Sublinhou. Estas declarações surgem numa altura que ainda há alguns casos por resolver. Há ainda nove situações a fechar. O guarda-redes de Vilar, os defesas Pedro Pereira e Kalaika, os médios Martin Chirani e Feija, os extremos Willock e Carrilho e os avançados Zé Gomes e Cádiz. Deste grupo Kalaika, Pedro Pereira, Willock e Zé Gomes ainda não se apresentaram no Seixal, ainda há dúvida de perceber qual vai ser o destino deste quarteto de atletas. Já que estamos a falar de Carrilho, surgiu mais algumas novidades. O extremo peruano está cada vez mais perto de assinar em definitivo pelo Alilá da Arábia Saudita, clube ao qual esteve cedido na temporada passada pelo Benfica, com as águias a encaixar em uma verba entre os 8 e os 10 milhões de euros por 70% do passe. Há entendimento entre os clubes, faltando apenas o sim do internacional peruano. A ideia do clube da Arábia Saudita passa por ficar com um contrato de 4 temporadas com o jogador de 28 anos que chegou ao Benfica proveniente do Sporting em 2016 a curso de serve. O Benfica terá direito a conservar 30% do passe, podendo assim realizar um novo encaixe num negócio futuro. Ainda assim não deixa de ser algo estranho estes valores, isto depois de terem surgido notícias de propostas na ordem de 15 milhões de euros, ainda por cima depois da Copa América de qualidade que o jogador fez. O jogo de ontem também marcou o regresso ao ativo do lateral direito de Tyrone Ebuí ao Benfica, quase um ano depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos. Ebuí rendeu Nuntavares em cima do minuto 90, disputando assim os primeiros minutos desde o dia 28 de julho do ano passado e podendo assim participar na vitória por 3-0 frente aos Chivas a contar para a International Champions Cup. Com a saída de Eduardo Sálvio, que tinha sido opção para a ala direita na pré-temporada, o nigeriano perfila-se como o principal concorrente de André Almeida para a posição, com o jovem Nuntavares a surgir como defesa que consegue fazer as duas laterais. Os encarnados anunciaram que os bilhetes que tinham disponíveis para o jogo da Supertaça já estão escutados. Recorde-se que o derby que o Sporting está agendado para 4 de agosto, às 8h45 no Estádio do Algarve. Sporting e Benfica receberam cada um 11.853 bilhetes para a Supertaça. No total foram disponibilizados perto de 24 mil ingressos aos dois clubes, um valor ainda distante da lutação máxima do Recinto Algarvio, que tem capacidade ligeiramente acima dos 30 mil lugares. Pedro Pichardo venceu o triplo salto na Liga Diamante em Londres. O atleta do Benfica conquistou um medalhador, alcançando a sua melhor marca pessoal do ano, 17.53 metros. Na liderança logo no primeiro salto, Pedro Pichardo tomou a liderança com 17.14 metros, melhorou a marca na terceira tentativa, 17.35 metros, e vinculou a sua posição na prova no quarto salto, com um imbatível registro, 17.53 metros. E dessa forma, o atleta do Benfica conseguiu o lugar mais alto do pódio. Christian Taylor, dos Estados Unidos, ficou na 2ª posição, com 17.19, e Hugues Fabrice Zango, do boquinho na face, na 3ª, com 16.88. O outro atleta luz em prova, Nelson Evra, terminou no 6º posto, com 16.37. Se ficaste até ao fim do vídeo, mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo, e coloca na caixa de comentários, hashtag ataque reforçado. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira, e este foi nos 5 minutos, sabe o que fica? Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal, se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a folhar e enviar notificações, portanto, não te esqueças também de carregar no sino, para saberes quando publico um vídeo novo. No canal 5 minutos, sabe o que fica? Podes ficar a par de todas as novidades da Equipe Encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas. E aí Tchau, tchau.